A Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, estou aqui com a permissão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e quero a partir de agora ministrar aqui uma palavra que eu creio que com a ajuda, o auxílio do Espírito Santo de Deus você vai receber e eu creio que através desta palavra o Senhor tem vitória para a tua vida quero fazer a leitura nesse momento de alguns versículos que se encontra em Eclesiastes capítulo de número 3 a partir do versículo número 1 que diz o seguinte tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu há tempo de nascer e tempo de morrer tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou tempo de matar e tempo de curar tempo de derribar e tempo de edificar tempo de chorar e tempo de rir tempo de prantear e tempo de saltar de alegria tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar tempo de buscar e tempo de perder tempo de guardar e tempo de deitar fora tempo de rasgar e tempo de cozer tempo de estar calado e tempo de falar tempo de amar e tempo de aborrecer tempo de guerra e tempo de paz até aqui no versículo de número 7 quero orar agradecendo a Deus por esta palavra Senhor nosso Deus maravilhoso Pai Criador dos céus e da terra obrigado pela tua palavra que é santa poderosa, verdadeira palavra que é completa, perfeita tem o poder de levantar aquele que está caído tem o poder de dar a direção àquele que se encontra perdido toma meu Deus a vida de cada um que irá receber esta palavra que esta palavra possa alcançar o mais profundo do coração de cada um e que ela possa surtir efeito, render frutos na vida daqueles meu Deus que são ouvintes da tua palavra em nome de Jesus é uma palavra bastante conhecida mas que eu tive a alegria de meditar nela durante alguns dias e meditando que o Senhor falava falava ao meu coração é que todo o tempo o tempo todo Deus é bom e que todo o tempo o tempo todo é tempo de adorar é tempo de glorificar é tempo de exaltar e bem dizer o nome do Senhor há algumas semanas alguns meses nós estávamos vivendo tempo em que os templos a igreja física o templo estava de portas fechadas e há algumas semanas isso mudou um pouco foi liberado de forma parcial mas o melhor de tudo o mais importante é que nós é que somos a igreja independente do templo estar de portas fechadas nós nunca deixamos de adorar a Deus as portas do templo estão fechadas nós adoramos a Deus as portas do templo estão abertas nós adoramos e exaltamos a Deus porque a adoração ela está dentro de cada um de nós a adoração está no profundo dos nossos corações mas pela glória de Deus para que o nome do Senhor possa ser exaltado e engrandecido novamente de forma coletiva com os irmãos vivendo em unidade tendo a alegria de estar cultuando louvando a Deus na casa do Senhor de maneira parcial nós já temos o privilégio de estar novamente congregando e isso é maravilhoso o tempo dos templos fechados já passou e graças a Deus nós agora estamos vivendo um novo tempo e o nome de Deus tem sido glorificado e vidas tem sido alcançadas novamente como vinha sendo feito anteriormente e tudo é para a glória de Deus nós entendemos com esta palavra irmãos que há tempos que nós precisamos de fazer algumas coisas por causa de determinações por causa de normas por causa de decretos por causa de orientações de autoridades constituídas mas nas nossas vidas na vida do crente na vida daquele que crê na vida daquele que é servo fiel do Senhor na vida daquele que busca em esforço viver conforme a palavra poderosa de Deus principalmente nós precisamos parar de fazer alguma coisa quando for da direção de Deus não porque alguém disse para você parar não porque você acha que você tem que parar você tem que parar quando você tem a certeza através do Espírito Santo através da poderosa palavra que é momento de parar de realizar algumas coisas e nós estamos vivendo esse tempo há tempos que nós precisamos de parar pela segurança de alguém há tempo que nós precisamos de parar pela nossa própria segurança há tempo que nós precisamos de falar como eu vos falo nesta hora mas há tempo que nós precisamos de nos calar há tempo que o pastor Cairo precisa orar pela vida de alguém mas há tempo que alguém precisa orar pela vida do pastor Cairo porque ele se encontra fraco ele se encontra necessitado da oração de alguém há tempo que o pastor Cairo precisa pregar para alguém mas há tempo que o pastor Cairo precisa também de ouvir a palavra a pregação de alguém, então há tempo para tudo, mas nós sabemos qual é o nosso tempo qual é o tempo para cada coisa somente através da palavra poderosa somente através da voz do Espírito Santo que fala muito forte e muito alto nas nossas vidas e nos nossos corações nós precisamos buscar na palavra a direção correta há tempo que nós precisamos de ajuda de alguém em alguma área ou em diversas áreas e há tempo que Deus nos escolhe para ajudar alguém em algumas áreas também, isso é maravilhoso ser instrumento nas mãos do Senhor é maravilhoso receber a ajuda de alguém que foi direcionado por Deus então há tempo para tudo e nós entendemos que há tempo que nós precisamos de parar de fazer diversas coisas mas mesmo assim irmãos, ouvintes da poderosa palavra de Deus mesmo nós entendendo que estamos passando por tempos difíceis, mesmo nós entendendo que algumas coisas mudaram algumas semanas, alguns meses algumas direções que nós vimos tendo mudaram nós entendemos que mesmo diante de tudo isso pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nós podemos permanecer na presença de Deus mesmo com essas mudanças mesmo diante de tudo isso nós não fomos meus irmãos impedidos de adorar de engrandecer de louvar o nome do nosso Senhor e isso é maravilhoso isso é bom demais e só o Senhor pode nos conceder esta vitória mesmo diante de tudo isso igreja do Senhor nós podemos permanecer clamando pelo sangue de Jesus nós podemos continuar orando sem cessar nós podemos continuar orando uns pelos outros é tempo meus irmãos de ouvir a voz de Deus através da sua palavra para andar na direção correta não é tempo de ouvir a voz do homem que fala no seu ouvido que fala através das redes sociais através dos noticiários e traz coisas sem base bíblica sem direção na palavra e muitos tem caído tem ouvido e tem seguido esta direção você só poderá ser vitorioso você só poderá conquistar a tua vitória chegar ao melhor lugar através da palavra e através daquilo que o Espírito Santo tem te orientado e te dado direção mesmo diante de tudo que está acontecendo nós continuamos tendo o privilégio de ter liberdade meus irmãos para meditar na palavra poderosa de Deus mesmo diante de tudo que está acontecendo nós sabemos meus irmãos que Jesus está vivo Jesus morreu mas ressuscitou Ele está vivo e continua reinando entre nós reinando no nosso meio é tempo de pandemia mas nos nossos corações no mais profundo do coração de cada um de nós está a certeza que Jesus está vivo está reinando não está parado e o tempo de Jesus é tempo de continuar trabalhando e é o que Ele tem feito por cada um de nós se você crer nesta palavra se você crer no poder grandioso de nosso Senhor receba onde você estiver receba aí agora no seu lar no seu trabalho esta palavra se prepara para a batalha mas se prepara também para receber porque o nosso Jesus não está parado Ele está trabalhando Ele está lavando Ele está limpando Ele está purificando Ele está purificando Ele está curando Ele está libertando Ele está transformando Ele está salvando é tempo de Jesus salvar porque Ele não está parado receba o melhor de Jesus receba a vitória na tua vida é tempo de glorificar o nome de Jesus igreja em qualquer tempo eu creio que é tempo de obedecer em qualquer tempo é tempo de ter gratidão no coração em qualquer tempo é tempo de permanecer em comunhão uns com os outros por mais que tenha opiniões diferentes divergências de pensamento isso não é para tirar a comunhão de ninguém isso não é para tirar a paz de ninguém eu posso pensar de uma forma o presbítero Jefferson Alvo de outra o Diácono Gilvão de outra o irmão Marquinhos de uma outra maneira e nós vivemos em comunhão porque isso é agradável ao Senhor e é isso que um dia quando Jesus voltar vai nos levar aos braços do Pai nós precisamos permanecer entendendo que é tempo de glorificar a Deus é tempo de seguir na direção de Deus é tempo de pedir perdão pelos pecados de perdoar é tempo de continuar firme na presença do Senhor em qualquer tempo é tempo de buscar o Espírito Santo para dentro de nós em qualquer tempo é tempo de ter palavra de Deus no coração gratidão adoração não se limita não estar nos lugares em que nós andamos nos lugares que nós frequentamos gratidão louvor adoração obediência isso tudo está dentro de cada um de nós dentro dos nossos corações e é por isso que nós temos liberdade para exaltar engrandecer seja em que tempo for seja em tempo de isolamento de pandemia em nome de Jesus engrandeça glorifique exalte a Deus é tempo de glorificar ao Senhor meus irmãos eu posso até passar por um tempo de choro como já passei como sei que muitos já passaram como você que me assiste que nos assiste neste momento através do canal Ebenezer oficial eu tenho certeza que já passou por alguns tempos de choro também mas se é tempo de choro eu vou adorar se é tempo de dor eu vou adorar se é tempo de sofrimento eu vou adorar se é tempo de aflição eu vou adorar se é tempo de tristeza eu vou adorar se é tempo de angústia eu vou adorar se eu estou sendo perseguido eu vou adorar porque é tempo de adorar ao Senhor nunca deixou de ser tempo de adorar ao nosso Jesus porque o que ele passou por cada um de nós naquela cruz foi muito grande foi muito forte e ele continua realizando Jesus não está parado Jesus continua trabalhando e agindo ao nosso favor então por isso engrandeça o nome dele em qualquer tempo a cada tempo é tempo de plantar eu vou adorar é tempo de colher eu vou adorar é tempo de chorar eu vou adorar é tempo de sorrir eu vou adorar é tempo de falar eu vou adorar é tempo de calar mas eu vou adorar é tempo de ganhar eu vou adorar é tempo de perder eu vou adorar é tempo de paz eu vou adorar é tempo de guerra eu vou adorar é tempo de receber eu vou adorar é tempo de dar doar de entregar Eu vou adorar, é tempo de vírus, de pandemia, de quarentena, de isolamento social Mas eu vou adorar a Deus, eu vou exaltar e bem dizer o nome do Senhor Porque Ele é digno do meu louvor e da minha adoração Nós precisamos entender que muitas vezes, quando alguns falam e outros se calam Não é porque alguém está certo e o outro está errado É porque o meu tempo não é o seu tempo Às vezes o meu tempo de falar é o seu tempo de se calar Às vezes o meu tempo de chorar é o seu tempo de sorrir E nós precisamos respeitar o tempo de cada um Eu posso até estar impedido de estar ao lado de algumas pessoas que eu gostaria de estar Mas o importante é que eu tenho o Espírito Santo de Deus dentro de mim Eu posso até não estar caminhando de forma física com algumas pessoas que eu gostaria Mas eu tenho Jesus caminhando comigo o tempo todo Você tem Jesus caminhando com você o tempo todo Quando você sai de casa Ele está com você Quando você retorna para a sua casa Ele está ali com você Jesus caminha com você Talvez aquele que você gostaria de caminhar não está caminhando com você neste momento Por causa do tempo difícil que estamos vivendo E é importante que nós precisamos de nos cuidar mesmo Cuidar dos nossos parentes Mas Jesus não vai deixar de caminhar contigo Jesus não vai deixar de caminhar com aquele que necessita e recebe a presença dele Eu posso até estar impedido de ir a alguns lugares Mas o nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que está no céu, que é dono do céu e da terra e de tudo o que há Ele é dono de todas as coisas e Ele me leva onde for necessário Se prepara, Deus, neste tempo difícil que está sendo declarado Vai te levar nos melhores lugares E o teu nome será glorificado através de tudo isso, igreja do Senhor Receba essa palavra, igreja do Senhor Não deixe de glorificar É tempo de exaltar, é tempo de glorificar o nome do Senhor O tempo que estamos vivendo Ele pode sim ser considerado Como tempos difíceis Nós vivemos tempos difíceis Nem sempre é bonança Pode ser considerado, como nós temos visto, que é uma realidade Como tempo de vírus Pandemia Porque é no mundo todo, é pandemia Quarentena que já passou Já foi além disso Creio que já tem cerca de 90 dias Opiniões diferentes Divergências de pensamento Mas o mais importante É que mesmo com tudo isso Deus, Ele tem nos dado oportunidade para continuar engrandecendo, exaltando Louvando o seu nome Há tempo para cada coisa Quando o presbítero Alex Estava aqui antes de mim Ministrando uma palavra Eu me recordei ali Sentado no banco E me recordei de quando Alguns anos atrás Que nós nem servíamos ao Senhor Não tínhamos nem aceitado Jesus Como salvador das nossas vidas Nós jogávamos bola Eu jogava no ataque Eu era um jogador ofensivo Ele jogava na zaga Era um jogador defensivo Mas em alguns momentos Dentro de uma partida Eu tinha que retornar lá atrás Para ajudar Mesmo eu sendo Alguém escolhido Para jogar na frente Para jogar no ataque Mesmo ele sendo alguém escolhido Porque tinha essas características Para jogar atrás Na defesa Em alguns momentos Ele ia atacar também E eu me lembrando Dentro dessa palavra Desse exemplo Então Talvez hoje o meu tempo É de me calar Mas amanhã é de falar Talvez hoje o meu tempo É de calar Mas amanhã é de falar Uma das frases Que nós temos visto Que tem sido mais usadas De três meses para cá Na TV Nas camisetas WhatsApp Facebook Redes sociais Enfim Na televisão Nos noticiários Fique em casa Fique em casa Fique em casa O que nós precisamos entender Que talvez o tempo De eu ficar em casa Não é o seu tempo De ficar em casa Talvez eu possa ficar em casa Porque a geladeira está cheia Porque eu posso pegar Um telefone Ligar Pedir uma pizza Pedir um sanduíche Alguém ir ali Levar para mim Está tudo sob controle E eu posso ficar em casa Mas tem pessoas Que necessitam De sair de casa Para ir em busca De um alimento Então não adianta Eu falar para alguém Fique em casa Porque eu posso ficar Eu não sei Se o tempo De ficar em casa Que é meu É seu também De ficar em casa Então nós precisamos Entender uma coisa Se Deus Através do seu Santo Espírito Da tua palavra poderosa Me orienta A ficar em casa Eu vou ficar em casa Mas eu não posso Questionar Aquele que está Saindo de casa Porque o tempo Que Deus preparou Para ele Dentro do meu tempo De ficar em casa O dele é diferente O dele é para sair de casa Em busca da vitória Em busca daquilo Que ele necessita Ele não está saindo Para fazer graça Então nós precisamos Entender Fique em casa Se você puder Fique em casa Se você quiser E principalmente Fique em casa Se Deus te orientar A ficar em casa Nunca fique em casa Porque alguém Está dizendo Para você ficar em casa Porque talvez Aquele que está dizendo Para você ficar em casa Está com tudo Sob controle Ele tem uma piscina Na casa dele Ele tem funcionários Que ele pode mandar Aí no supermercado Ele tem um telefone Que ele liga Com cinco minutos O alimento Já chegou na casa dele Ele tem uma conta bancária Recheada Ele tem condições E ele pode ficar em casa Ele é aposentado Não precisa mais trabalhar Então são diversas as coisas E muita gente Porque alguém Está dizendo Para ficar em casa Acha que deve ficar em casa Fique se você puder Quiser E se Deus te orientar Dessa forma É desta maneira Que nós precisamos entender Eu creio Que o que eu vou falar Aqui agora Muitos já se depararam Com isso Para vocês entenderem Como o meu tempo Não é o seu tempo Há tempo para tudo Mas Deus trabalha De diversas formas Na minha vida Ele trabalha De uma maneira Na sua De outra De acordo Com a necessidade De cada um De acordo Com o merecimento E com aquilo Que Ele quer fazer Porque Ele é Deus Quantas vezes Eu já passei Em uma rua E ali estavam Pessoas chorando Sofrendo Sentindo a dor Da perda Velando um corpo De um parente De um ente Amigo Diversas pessoas Ali chorando E você anda Um pouquinho Mais a frente Na mesma rua Está ali Uma aglomeração De pessoas Vários carros Estacionados E pessoas Comemorando O nascimento De uma criança Então o tempo De alguém chorar Que nós passamos Ali na frente Já é o tempo De alguém sorrir Nós precisamos Respeitar o tempo De cada um Nós sabemos Que há tempo Para tudo Mas o tempo De chorar De um É o tempo De sorrir Do outro Que nós possamos Fazer tudo Com respeito Se o meu tempo É de sorrir Mas que eu possa Me comover E respeitar Quem está dentro De um tempo De choro Porque Deus Permitiu Que acontecesse algo Porque Deus Trabalhou de uma maneira Diferente na vida De alguém É assim que deve ser O comportamento De um cristão Nós precisamos Respeitar as opiniões Uns dos outros Mas nós precisamos Entender que a palavra De Deus Continua sendo Nosso manual De vida É através dela Que nós vamos Continuar caminhando Na direção correta Há tempo Para tudo Então continue Buscando na palavra Qual é o seu tempo Em cada momento Na sua vida Talvez você pode Talvez nesse momento Você não pode Abraçar alguém Mas você pode Dizer que ama Você pode dizer Para essa pessoa Vai passar Isso vai passar E nós vamos Nos abraçar Então Deus Ele tem nos dado Sabedoria Estratégia Para mesmo Dentro de um tempo Difícil Considerado por muitos Nós encontrarmos Coisa boa E glorificar o nome dele Nós não podemos Ficar apegados Somente nas derrotas Somente nas coisas Frustrantes Nas coisas terríveis Que tem acontecido Nós precisamos Continuar atentos Através do Espírito Santo Aos milagres Que Jesus tem realizado Nesse tempo também Porque ele não parou De realizar milagres E eu creio Que ele vai permanecer Fazendo dessa forma Todos nós Sem exceção Só poderemos saber De forma correta Qual o tempo certo Para cada coisa Através do Espírito Santo De Deus Nosso manual de vida Em qualquer tempo É a palavra de Deus Há tempo para sair de casa Mas há tempo também Para ficar em casa Mas que cada um Possa receber Do céu Receber lá do alto De cima A orientação Correta Qual é o seu tempo Para ficar em casa Qual é o seu tempo Para sair de casa Deus é quem tem poder Para determinar isso De forma correta Só o nosso poderoso Deus Sabe de todas as coisas Só ele Age de forma Perfeita Só ele É completo Para nos dizer Em qualquer tempo Por onde é o nosso caminho Onde estará A nossa vitória Qual é a nossa direção Mas uma coisa Eu quero te dizer Nessa noite Nós podemos adorar também Através das redes sociais Há tempo que nós adoramos No templo físico Há tempo que nós adoramos Na nossa casa Há tempo Que nós podemos adorar Através da TV também Porque televisão Não só tem notícia ruim Coisas ruins Mas tem coisa boa também Basta você viver Conforme a palavra E reter o que é bom A Bíblia nos ensina A examinar todas as coisas Mas reter o que é bom O problema é que Muitas vezes Nós deixamos a palavra de lado E retemos aquilo Que não presta A partir do momento Que nós fazemos uso Da palavra a nosso favor E retemos o que é bom A todo tempo Nós vamos glorificar O nome do Senhor Porque em todo tempo Ele realiza Coisas boas Há tempo para tudo Mas todo tempo É tempo de adorar É tempo de sair da TV Do Zap Do Face Mas também é tempo De adorar a Deus Através de tudo isso Essa é a palavra Que o Senhor colocou No meu coração Essa é a palavra Que eu trouxe Nesta noite Neste momento Para aquele que Assistir através do canal E que o Espírito Santo De Deus Possa Te conduzir Na direção correta Que você possa Através desta palavra E das demais palavras Que você tem Escutado Assistido Através da Bíblia Sagrada Permanecer na direção correta Porque Jesus pode voltar Nesse tempo difícil E Ele vai vir para buscar Um povo lavado E remido Pelo sangue do Cordeiro Ele vai vir para buscar Aquele que está preparado Mesmo em tempo difícil Não deixou de adorar Não deixou de buscar E não deixou de obedecer E andar na direção correta Fiquem em paz Deus abençoe Grandemente a sua vida Um forte abraço Do Pastor Cairo Em nome de Jesus Diz 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 Obrigado.